É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com um joguinho aí novo, eu tô testando aqui o tal do Rivengard, né? E vamos ver aqui esse iniciozinho tutorial do game. O intruso sonha um alarme. Já me animou aqui por ver que o jogo tá traduzido pro nosso português, né cara? Pro nosso português BR. É um joguinho que saiu aí, deve ter umas três semanas, né? E eu fiquei sabendo dele só agora, então acabei não testando ele no lançamento. Tenho jogado pouco jogo mobile, bem pouquinho mesmo, então acabou passando. A única coisa que eu já não gostei tanto foi que é um jogo com essa visão vertical, né cara? Não é uma visão horizontal. Pra gravar é muito ruim, porque pra adaptar a tela fica muito ruim, muito ruim mesmo. Uma pena. Vamos testar aqui, mas parece bem legal. Ele leva aqui alguns elementos de tática também. Tá me lembrando um pouquinho esse sistema de colmeia aqui com... Aqui é aquele da Epic. Battle Breakers, acho que era isso. Não lembro o nome certinho. Battle Breakers, eu acho. Mas, vamos ver se ele é... Aquele eu achei muito enjoativo. Não sei como vai ser esse aqui. Ah, já ganhei um herói aqui? Como é que funciona isso? Um espaço bagunçado? Ah, fico com dois, ó. Areu tem um ataque de longo alcance. Ataque o Goblin de longe. Ah, legal, cara. Ele é tipo um caster, alguma coisa assim, será? Quando você segura em cima do boneco, ele já te marca a área que ele pode percorrer, cara. Interessante. E logo depois você pode dar o ataque. Maneiro, hein? Maneiro. Bem gostosinho de jogar. Tem o XP. A arte é muito bonita. E o jogo não é tão pesado, né? Não é tão pesado. É, tô jogando no Galaxy A9, né? Samsung Galaxy A9. E tá rodando de boa. Tem alguns jogos bem bonitos atualmente, mas que tão muito pesados, né? Tão muito pesados. É, o próprio Summoners War eu tô com dificuldade, porque... Cara, o Summoners War tá gigante, cara. Cada hora cabe menos no meu celular. E eu também andei dando uma paradinha, dando uma segurada agora no Summoners War. Já há umas duas semanas que eu tô dando uma desintoxicada. Porque, de fato... Eu tô um pouco cansado já. É muito tempo jogando o mesmo jogo, né? Não tô dizendo que eu vou parar, mas tô dizendo que eu vou dar uma respirada, né? De vez em quando eu faço isso. E me faz muito bem. Cara, gostosinho de jogar isso aqui, hein? Gostei muito desse combate aqui. Esse estilo de combate. O início é muito fácil, né? Bem fácil mesmo. E vamos... Olha, já vai aparecer alguma coisa diferente aqui. Capítulo 1, Ruínas Antigas. Até agora, bom trabalho. Continue enfrentando os Goblins para chegar até o Chefão. Olha que maneiro, cara. Já passei por 5. Ah, ele mostra os inimigos. Gostei dessa forma tutorial de apresentar o jogo, né, cara? Você vai jogando, ele vai te mostrando aos pouquinhos. Bem de boa. Ok. A insígnia verde indica que um dos seus heróis precisa daquela melhoria. Vamos batalhar. Beleza. Vamos batalhar. Por enquanto, eu não senti dificuldade, não. Ah, ela tá cercada. Vai mostrar alguma nova habilidade dela, né? Beleza. Martelo da Justiça. Ok, legal. Nossa, o raio, ele pega em todos que tiver encostado, hein? Legal, hein? Vou dar uma retada aqui, ó. Pei. Nossa, quase que morreu ali, hein? Deu 3 estrelas, será? Porque o... O Areus aí apanhou bem. Deu, deu 3 estrelas. Esse maizinho aqui. Signo de vida. Vamos continuar. Cara, muito bom. Eu queria ver como é que é o Summon, né? Você acabou de encontrar uma melhoria. Vamos usar na Sigrid. Parece que tem bastante herói, hein? Ah, esse é tipo um equipamento? Hum... Legal. Usar melhorias... Usar melhorias aumenta os pontos de poder do herói. Beleza. É o equipamento dela, né? Lutinho mais batalhas para encontrar mais melhorias. Ok. É aquele sistema que... Quem já está acostumado com esses jogos... De... De celular, né, cara? Já... Já sabe como é que funciona. Já sabe. Já tem toda essa manha... De boa. Vamos aqui. Pode ser. Pode ser. Mateladinha. Podia ter usado o raio, né? Tudo bem. Agora eu acho que vai ser melhor. Pei... Ah, não. É isso que eu queria ver. Se batia no próprio, mas não bate. Legal. Cara, e esses bonecos são maneiros, cara. São bonecos maneiros aqui, cara. Vamos ver como é que é aqui. Eu estou tentando já ver os heróis. Quantos heróis? Por facção. Ordem radiante. Deve ser o elemento, né? Dinastia Ringe. Tragos de fogo, torre índigo, lua minguante, mercadores. Nossa, cara. Tem muita coisa para começar, hein? E está dizendo que vai ter novas facções em breve. Se for tudo elemento, é muita coisa. Vamos ver o que é isso aqui. Meu nome está ali. Player, não sei o que é lá. Aqui é a batalha. Aqui é o quê? Guild. Aqui é o famoso castezinho, né? Olha o conjurar ali. Um ou dez. Um épico ou lendário garantido. É, olha os valores, cara. Puxadinho, hein? Quanto que custa isso aqui? Portal da conjuração. Ainda não deve dar para fazer mesmo. É mais curiosidade de quem joga joguinho gacha. Tem bastante herói. Achei bem interessante. Só são aproximadamente três semanas. Não sei se isso já são heróis novos, né? Mas... Bem legal mesmo, cara. Bem legal. Tem uma ali com uma caveirinha. Será que ele é muito forte para mim? Não parece ser muito do bem, não, né? Nossa, olha o cara apanhando, hein? Vamos dar uma martelada rodada aqui. Ok. É, parece que o meu vai... Vai falecer aqui. Voltar aqui e atacar daqui para ver. É, faleceu ali, ó. Rapaz, eu vou perder. Já? Estava achando fácil, tá vendo? Perdi. Vamos botar equipamento. Cara, bem... Bem forte ali já, hein? Mudou bastante. Vamos clicar aqui nela. Tem mais coisa para usar. Será que dá para usar tanto nela quanto nele? Vamos ver aqui. Ah, são coisas distintas, né? Legal. Vamos de novo aqui. Verificar o que está rolando. Unidades em arbustos sofrem menos 50% de dano, cara. Ah, tá. Eu teria que estar no arbusto, né, cara? Nossa. Isso que dá, a gente não lê, né? A gente não, né? Eu não lê, né? Você que está vendo o vídeo aí, porque se bobear, já leu, né, cara? E eu não li. Ah, beleza. Funcionou. Aprendemos. Legal a estratégia, né? Porque seria um stealth, no caso, né? Olha só, cara. Mais um herói? Poxa, mas aí... Vai ficar fácil, hein? Cara, o joguinho não dá vontade de parar mesmo, não, hein? Meu irmão estava falando que ele está jogando e não tinha vontade de parar. De fato, cara. É um jogo que não dá vontade de parar mesmo, cara. Que isso, cara? Gostei. Da hora. E daqui eu consigo acertar? Sim. Cara, resistente à vida do bicho ali. Já tem entrado no arbusto, né? Eu queria atacar no outro lá, não dá? Vamos atacar a raiva. Nossa, cara. Maneiro, hein? Queria chegar até o Summon, né? Pra gente ver como é que é. Pelo menos fazer um Summonzinho. Pra gente... Deixar o vídeo bem completinho. Cara, eu acho que eu vou jogar mais um pouco desse game pra sentir como é que... Como é que é dele, né? E avançar um pouquinho. E avançar um pouquinho. Na história. Se eu curtir bastante, eu trago algumas dicas aí pra vocês conforme eu for pegando alguma manha aí. Ah, já saquei que você pode ir direto em cima do personagem, né? Deu duas estrelas ali, não tem problema não. Depois eu volto refazendo. Tem equipamento pra eles. Um aqui. O que que é isso aqui? Pode melhorar o martel. Depois eu vejo melhorar, cara. Vou só equipar o básico mesmo. Gasta 25 moedas. Ah, vamos melhorar. Ah, tamo quase terminando aqui esse primeiro... Primeiro mapinha, né, cara? Bem legal. Isso aqui quando para aqui em cima já leva dano, né? Isso é um pouco ruim. Boa. Com ele dali eu não consigo. Boa. Uma retada tá forte, hein, cara? Nossa. Gostei. Bem, vamos chegar pelo menos até o boss então, né? Pra sentir como é que é uma boss battle ali. Algumas unidades tem armadura. Ah, já começou, hein? Magos ignoram a armadura. E o outro absorve até 50%. Ok. Vamos atacar de raio. Olha isso, hein? Boa. Será que tá em cooldown o raio? Deve tá, né? Dá-lhe ali. Dá-lhe aqui. Elimine esse. Aí, beleza. Só aquela que ficou mesmo com duas estrelas porque eu dei bobeira, né? Deixei o cara morrer ali. Opa, achamos sumo, hein? Vamos ver como é que é. Será que é padrão a primeira? Nossa, cara, bonito, hein? É. Bonitinho, né? Olha um arqueiro, hein? Monte. Ordem radiante. Seu comportamento tá adaptado, depois eu leio com calma. Beleza, cara. Tá dando uma zoada mais alto, mais velho. Muito bom, muito bom. Agora, eu não sei se a equipe, ela já fica formada. Porque todo mundo que eu ganhei até agora entrou no time, né? Pelo jeito, ele era padrão, né? Porque ele meio que tá... Sendo tutorial ainda, né? Mas legal ver como funciona. Eu vou botar só uma pancadinha normal mesmo. Eu vou botar só uma pancadinha normal mesmo. Curtiu também o game? Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo. Se quer que eu traga mais gameplay do jogo também, deixa aí nos comentários. Que a gente vai trazendo aí. Eu gostei muito, cara. Gostei muito do que eu vi até agora. Vamos lá, estamos chegando no boss. Eu vou fazer até o boss. E aí vou encerrar o vídeo, cara. Vamos ver como é que é o boss. No game. Falta uma, né? Vamos equipar, então, aqui todos. Vamos melhorar aqui. Beleza. Show. Fiquei aqui. Um mais ali. Não entendi. Simbora. Faltam só duas. Nossa. Que violência. Que feio. Olha isso, hein? Primeira rodada a gente já arrebentou com tudo, já. Muito fácil, cara. Eu acho que agora já é o boss, né? Vamos ver. Oferta de boas-vindas. Que oferta de boas-vindas, cara? Quero jogar, não quero gastar, cara. Lembrando, galera, o jogo é totalmente free, tá? É lógico que você tem ali o que gastar, mas, assim, pra você se divertir, dá pra jogar de boa. Nível do chefão, o boulder tem a característica gigante, o que significa que não pode ser movido por habilidade. O raio sagrado do monte não vai empurrá-lo, mas ainda causará bastante dano. Use direito. Nossa, o jogo já tá me dando uma bronca, cara. O que que eu fiz? O que é isso aqui? Espaço de cura. Ok. Com a armadura, cara. Ok. 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 Um já foi, beleza. Bom raio. Nossa, cara. Já tamo matando o boas ali. Uxi. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Rapaz, o cara tá brabo, hein? Toma ele da flechada, mano. Boa. Beleza, cara. Maneiro aí o boas. Também vou ter que refazer, com certeza. Mas ganhei alguma coisa aqui. Recompensa de vitória com duas estrelas. Ok. Bem legal. O que que você achou aí do game, cara? Deixa aí nos comentários. Vai baixar pra testar também. Vou deixar na descrição aí o link pra você baixar na Play Store. Ó, eu não sei se ele tá também no iOS. Acredito que sim, que esteja. Mas, teria de verificar certinho. Se tiver, eu também vou deixar o link pra você aí embaixo na descrição. Vou ficando por aqui. Agradeço a você que ficou aqui até agora, cara. Se ainda não é inscrito no Catsome Games, tá aqui. Caiu de paraquedas. Cara, é uma ótima hora pra isso. Aproveita aí, ó. Se inscreve e ativa esse sininho barulhento aí. Não tá por fora de nenhum gameplay, notícia gamer e tantas outras coisas maneiras que eu trago aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui e desejo a vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço. Valeu. E fui, galera.